Manifestámos algumas preocupações que para nós são relevantes. A primeira é que prevemos bastantes dificuldades em termos de poder de compra para 2023, tendo em conta toda a problemática das taxas de juros, toda a problemática da inflação, toda a problemática dos aumentos de custos e que vai afetar o rendimento disponível das famílias e, portanto, estamos preocupados com o ano de 2023 e ainda mais porque pensamos que o conjunto de medidas que constam do Orçamento de Estado, por um lado, e que o Governo tem tomado recentemente, são claramente insuficientes. A atual situação e as sucessivas mudanças políticas governativas são negativas, já que as empresas precisam de estabilidade e previsibilidade e cada vez que há mudanças de governantes temos que recomeçar muitas vezes de novo todo um conjunto de dossiês que já estão meio discutidos. E por isso, enfim, colocámos ao Sr. Presidente da República a necessidade de se procurar ultrapassar toda esta situação. Em termos particulares também, o facto de termos a sensação que muitos serviços públicos, neste momento, não têm quadros qualificados suficientes, que a nossa interlocução com a função pública e com os setores públicos e com os serviços administrativos do Estado é deficiente por causa disso e isso é bastante negativo, tendo em conta a necessidade que Portugal tem de dar um impulso da economia para se poder aproximar, até em termos de rendimentos e em termos de produtividade, daquilo que se passa na Europa.